Eu vou contar pra vocês a história desse garoto aqui. Ele saiu de casa aos nove anos de idade em busca do seu sonho. Meio chapeca, assim, sabe, foi pro rumo de Brasília. Só não passou fome porque ganhava uns cobrinhos na rodoviária, tocando viola. As coisas não são fáceis pra ninguém. O tempo passava e as dificuldades só aumentavam. Foi até que uma noite de Natal, ele largou tudo e voltou pra casa. Aquela casa tudo era muito simples. Não tinha muita coisa, mas amor, amor nunca foi. E depois de comer um arroz branquinho, com ovo estrelado, ele disse pra sua mãe, mãe, eu não vou desistir. Com garra, coragem e muita fé em Deus, partiu para o sucesso. Aqui, Lima, o arroz é esse, eu lendo direitinho. Esse arroz é Vasconcelos. O arroz mais gostoso do Brasil, bebê! Fala comigo! Esse aqui é bom mesmo.